Agora 90 minutos de emoção, bola rolando e vamos lá! Vai levar pro pé esquerdo, tenta o cruzamento, manda a bola rasteira, a batida, a bola foi desviada no chute do Bruno Rodrigues! Ramiro, na bola rasteira pro Gilberto, passou pelo goleiro, tá com pouco ângulo, manda pra fora! Aí o instinto do centroavante, né? Tá na área, acha sempre que dá pra finalizar. Tava com pouquíssimo ângulo, mesmo assim tentou, ele tenta bater pro gol e manda direto, limpou, pode até bater daí, hein? Abriu, arriscou e a bola subiu! Deu uma clareada, resolveu arriscar, encheu o pé, faltou a direção e a bola foi fora. Entrada da pequena área, Videiro vai bater dali, oh, Vides veio a escana pro Rodrigues, na frente com o William, com pouco ângulo, tenta o cruzamento, o Wagner consegue espalmar! Se era um cruzamento, virou um chute! Quase, quase surpreende o Wagner! Olha o William, ele chuta, é aquele que lança pro Wesley, vai pra cima da marcação, Gilberto diante do goleiro, tocou o Gilberto, caiu na área, chega arrebatendo, tirando dali o Paulo Miranda! A bola do Wesley ia deixando o Gilberto diante do goleiro! Tuma do banco do Cruzeiro se revoltou ali, queria um pênalti em cima do Gilberto! Lançamento do Souza pro Videiro, luta é pela bola, vai pro chão, torcedor do Náutico, pede o apito, pede a marcação de uma falta, o Juiz manda seguir! Agora o hábito vai parar, porque o Gilberto tá caído lá na área! Novo cruzamento, nova bola na área, Wesley na pequena área, Wagner apareceu! Impressionante! Agora o goleiro do Náutico, olha o Wesley como chega, e o Wagner manda a bola pela linha de fundo! Wagner milagreiro, hein? Milagreiro! Que grande chance teve o Wesley! Ótimo cruzamento do William, na pequena área, o Wesley... Videiro, pro Caillon! Aí foi empurrado, deslocado pelo Bruno Rodrigues, vai tomar cartão amarelo, Bruno Rodrigues do Cruzeiro! Pela falta, em cima do Caillon, tá pelo alto, Gilberto protegeu, ganhou da marcação, bateu dali, espalma mais uma vez o Wagner! O Wagner já é destaque nesse primeiro tempo, hein? Goleiro do Náutico! Marto Ferraz! Caillon! Chega o Marlon por baixo! E agora o Marlon acabou tomando uma pancada! Impressão que sem querer o Caillon acaba atingindo ali, ó, o Marlon, né? Foi o pé! Foi ali, foi o pé esquerdo do Caillon que atingiu o rosto do Marlon, ó! Pontinha da chuteira! Sangrando por... Primeiro tempo foi animado, hein? Vamos lá pra mais 45! Olha o Bruno Rodrigues vai avançando pra bater dali de fora da área! Emendou! Mas teve desvio, hein? Bola passou de raspão na cabeça do Denilson! Olha lá! E ardeu, hein? Rodrigues, boa jogada! Gilberto tá na área! Grande jogada do Cruzeiro na área! Era pro Bruno Rodrigues! Ele mandou ali com toda delicadeza, com toda sutileza, pra mandar a bola na testa do Gilberto! Mas não conseguiu! Bom início de jogada! Frente da área, pro William! Vai cruzar! Meteu na área! Era pro Gilberto! Na sequência tinha também do outro lado o Wesley! Mas o Vitor Ferraz salva a pátria! Alvi Rubra mandando pela linha de fundo! Às vezes levantou pro Gilberto! Vai mandar pro gol de canhota! A bola foi parar nas mãos do goleiro! E o Wagner tá no dia dele, né? A bola voltou pro Wagner! Chegou nos pés do Gilberto! Olha só! O Oliveira ajeita, o Gilberto! Centro avante bate e a bola vai morrer! Do Náutico, que vem desde a eliminação do Náutico no Campeonato Pernambucano, né, Lucas? É, pra confirmar, assim, o Jael saiu direto do campo pro vestiário! E a polêmica foi relacionada à cobrança de pênalti! Que o Souza, na esquerda, tende a fazer um jogo muito melhor com o Bilu no lado oposto, né? Um canhoto jogando pela direita! William, a arbitragem pega! Falta! Falta pro Náutico no meio campo! Falta em cima do Souza! Bruno Rodrigues, da área, pro Matheus Vital! E a arbitragem tá marcando falta do Matheus Vital! Agora há pouco ele tomou um amarelo! Vamos ver? Ele corre, até aí tudo legal, e a arbitragem pega a falta do Matheus Vital! Na frente, Júlio dominou, entregou! O Estênio conseguiu fazer o cruzamento, manda pra área, o toque pro gol! Gol! Aos quarenta e dois minutos! O time...